Estamos de volta pelo portal Gazeta Web, também você assinante NET no canal 525 para dar sequência à edição do TV Mar News desta quarta-feira, dia 21 de outubro. Lembrando sempre que o TV Mar News tem um apoio, o prestígio de AP Vida. Você já sabe, toda a credibilidade nos serviços, na qualidade que é oferecida para você e para a sua família, você encontra com o plano de saúde e AP Vida, sempre na bandeira principal do TV Mar News. Você já sabe, você conhece, você confia, não esquece, hein? Pensou em plano de saúde? Não esqueça, AP Vida. Uma campanha está sendo desenvolvida para poder promover e levar para as pessoas o incentivo do voto, principalmente para a pessoa idosa. Você vai acompanhar mais informações daqui para frente na participação do versátil Fernando Palmeira. Tempo de pandemia, tempo de política, tudo começa com P. Agora, quer ver a desgraça? É o idoso ficar esquecido. E não é pergunta, é uma afirmação dos que lidam com políticas em defesa do idoso. O político esquece o idoso e a política, da mesma forma, faz o idoso esquecido. Como é que pode isso? Vamos saber desse tipo de protesto, de revolta até certo ponto e de questionamentos que são feitos a todos os momentos com um gerontólogo que está aqui do meu lado, muito conhecido por todos nós, doutor Francisco Silvestre. E ele nos fala exatamente sobre esse esquecimento que se faz, ou seja, esse preconceito que ainda existe contra o idoso. P. Palmeira, a invisibilidade quanto à pessoa idosa não é só nesse momento político. Ela persevera toda uma história. Uma história que já vem há muitos anos. E por mais que a gente queira incentivar, motivar o protagonismo da pessoa idosa, para ela ter o seu poder em mãos, é muito complicado, porque o sistema é tão danoso que não deixa nem o idoso aflorescer. Silvestre, eu falei dos P's da pandemia e da política, eu falo agora do P do preconceito. Preconceito é tanto e a gente vê o seguinte, no momento desse eleitoral, na formação da estrutura dos partidos e dos candidatos, a defesa da mulher, correto, a defesa dos negros, correto, a defesa LGBT também. Mas não se fala nada sobre a inclusão, o valor a esse voto. O voto, inclusive, chamado de voto maduro. Mas o candidato maduro, onde anda o candidato idoso? Olha, boa pergunta, bem sensível. Primeiro, por etapa. O candidato idoso tem uma lógica que o idoso não vê o outro idoso. É assim, ele não se acha que é idoso. Primeiro, nós temos exemplos, tanto do nosso presidente como do presidente dos Estados Unidos. Ele disse ao adversário que ele, na idade dele, vai ser um presidente de cagar. E o nosso, ele se mostra ser uma pessoa mais nova, dizendo que é atleta, e outros derivados que ele gosta de falar. Bom, quanto na questão política, tem assim um efeito bumerangue, onde a pessoa idosa, ao passar dos anos, eles criaram uma concepção, uma cultura que já estava no fim da vida, para que mais votar? Para que mais dar importância ao voto? Fora que a cultura política, ela, ao longo dos tempos, construiu várias concepções, como política é nojenta, política é para corrupto, essas coisas todas. Então, o idoso que ele se apropria ao longo dos tempos, com moral, com princípios, ele não quer ter uma relação com esse segmento. Aí, o que acontece? Ela não se importa com a política, com os políticos. Aí, no efeito, os políticos também não se importam com o idoso. Esse número todo de eleitores com idade acima de 60 anos, ironicamente esquecida, será que isso não representa nada nas urnas? Olha aí, é um poder muito grande. E se os idosos tomarem consciência desse voto maduro, eles podem modificar, como está modificando, como modificou, eleições até de grande porte, como a dos Estados Unidos. Hoje, os idosos dos Estados Unidos, eles levantaram a bandeira contra o presidente Pranto. E por que não aqui a gente se apoderar desse poder e colocar pessoas que estão com visibilidade, com essa visibilidade, com essa consciência ou com essa maturidade, para fazer uma Maceió amiga da pessoa idosa? Olha, o tema é por demais palpitante, importante, sério e exige muito tempo de entrevista. Mas eu vou procurar sintetizar já partindo para o final. Ao final das eleições, a ideia, vocês pretendem entregar um documento, falam aos vereadores da Câmara Municipal, mas eu diria até ao próprio Poder Executivo. O que é que esse documento vocês pretendem elaborar e entregar a essas autoridades eleitas? Olha, esse documento partiu de uma ideia, de um grupo que nós fizemos, um clube social virtual, onde nós tiramos ideia daí que o idoso precisava ser um protagonista eleitor. Daí nós criamos, também aproveitando essa crise pandêmica e essa onda das videoconferências, nós fizemos uma Câmara Virtual da Pessoa Idosa em Maceió. Uma Câmara Virtual da Pessoa Idosa em Maceió. E aí que foi que nasceu? Nasceu um curso, um itinerário, um itinerário informativo sobre o cidadão eleitor idoso, quanto ao valor do seu voto, para nós buscarmos embasamento e fundamentos para a gente criar uma cidade amiga da pessoa idosa. É o nosso fundamento. O que é que nós vemos agora? Estamos no terceiro encontro, que será hoje à noite. Nós vamos fazer esse encontro com os idosos que querem participar, claro. Daí nós vamos fazer o quarto e vamos pegar esse leque de informações e comunicações de debates que nós tivemos e vamos fazer um documento para entregar aos vencedores, tanto os prefeitos como os vereadores. Além de tudo isso, também observar a falta de espaço, de visibilidade, as agressões ao idoso, o idoso na política partidária e a cidade que seja realmente também para o idoso. Fique à vontade para outras informações para a comunidade a partir dos 60 anos de idade. Olha, é preciso que o idoso, hoje marceloense, saiba que existe uma política municipal da pessoa idosa e também os nossos futuros vereadores e o prefeito. E daí nós partimos para esse debate das políticas e construímos, sempre vou bater sempre, numa cidade melhor para a pessoa idosa. Não só para o idoso, veja a importância do voto da pessoa idosa. A importância é que ele vai ter um segmento mais empoderado, ele vai ter autonomia, vai conquistar autonomia, independência, porque ele vai ser uma pessoa valorizada dentro de sua família, dentro de sua família, e vai conquistar outros fatores também bem significantes. Por exemplo, você não vai construir uma cidade melhor para a pessoa idosa, só para você. Futuramente você vai ter filhos que vão ser idosos, vai ter netos que são idosos, e vai ter uma geração depois de você, bem grande, que vão ser idosos. Então construir a partir de agora uma cidade melhor para a pessoa idosa é o que interessa, principalmente para o poder idoso. A democracia é o povo no poder e o povo que já trabalhou e que ainda trabalha mesmo a partir dos 60 anos de idade tem voto para colocar na urna. Para você que hoje é candidato, é jovem, lembre-se, a vida é efêmera. Passa rápido e amanhã você pode estar sofrendo o que hoje o idoso de nossa capital, do nosso estado, e por esse Brasil afora, vem sofrendo lamentavelmente. Você nos acompanha sempre na TV Mar, pelo aplicativo TV Mar e o portal Gazeta Web. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardão de Melo, canal 525, NET, claro. Obrigado, Fernando Palmeira. Parabéns aí pela sua participação. Nós vamos voltar a falar de um assunto, já que os nossos telespectadores, mantendo o contato através do WhatsApp com a nossa produção, estão pedindo um reforço em uma matéria que nós fizemos aqui na rua São Francisco, aqui no bairro de Jatiuca, em que o esgoto a céu aberto tem tirado o sossego dos moradores. Acompanhe mais nesta nova passagem do repórter Fernando Palmeira. Estamos na Jatiuca, rua São Francisco de Assis, com Isabelle Lima. Aqui é uma rua bastante movimentada, esse cruzamento somente da rua São Francisco. Mas a pior desgraça, reclamada já há bastante tempo pelos moradores, principalmente as donas de casa, é isso aí, olha. Imundícia total. Um esgoto a céu aberto, os carros passam, sapicam essa água imunda, essa água suja, fétida, até lixo. A falta da coleta do lixo também aqui é algo que chama a atenção de todo mundo. Mas vamos falar aqui com a dona de casa, que melhor do que ninguém é quem sabe o problema que enfrenta essa fedentina. Já está há bastante tempo, né? Há muito tempo, há muito tempo. E assim, há muito tempo que eu moro aqui, há 45 anos, e sempre foi assim. E quando chove, aí imunda tudo, alaga tudo, aqui os carros para passar. Fica muito sujo, muita sujeira. É horrível. Terrível. E além de tudo mais, a rua não tem pavimento, é uma buraqueira terrível. É. Tudo, buraco, os carros às vezes atolam quando chove. E é assim aqui. Qual é o seu nome? Andrea. Andrea, diz. Maria, Andrea Maria dos Santos. Dona Andrea Maria dos Santos, testemunha ocular, é quem sofre na pele todo dia, o dia todo, como dona de casa. Sai com as crianças, com a família, com a roupa limpa, e muitas vezes tem que voltar porque um carro passou e sujou todo mundo. E isso é água de esgoto, viu, gente? Isso não é vazamento de cano, de abastecimento da rede, de abastecimento da água, não. É esgotamento sanitário. Eu lembro muitas outras ruas de uma senhora que vive esse grave problema, e Almirante Barroso, que nos ligam muito de lá, também um grave problema. a companhia de abastecimento da água e saneamento do Estado de Lagoas da Casal já foi privatizada. E aí, onde está a grande pergunta, que futuro terá o povo de Maceió e até os municípios por onde a administração, a nova administração, os novos donos da Casal vão permanecer, ou quem sabe, definitivamente, resolver esses problemas tão reclamados reclamados pela população. E, mais uma vez, nós estamos aqui, onde o povo nos chama, onde os serviços que devemos prestar, como sempre fazemos, pela TV Mar, ao lado dessa gente que reclama todo o tempo, toda hora, todo instante, muitas vezes, os problemas são simplesmente esquecidos. Você nos acompanha na palma da sua mão com o seu celular pelo aplicativo TV Mar. E ainda, pelo maior e mais completo portão de notícias de Alagoas, o jornalismo eletrônico da organização Arnaldo Melo, Gazeta Web. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui da rua São Francisco em Jatiuca, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnaldo Melo, canal 525, Net, Claro. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Fernando Palmeira, já já você volta no decorrer da programação da TV Mar, canal 525. Para os assinantes, Net, Claro, pelo portal Gazeta Web e também no aplicativo TV Mar em qualquer ponto do planeta pela internet. Por falar em qualquer ponto do planeta, vamos dar um giro nas ruas da capital laguana com as imagens do trânsito. Vamos até a parte alta de Maceió, aqui o cruzamento do shopping, na entrada do Benedito Bentes. O trânsito é intenso na manhã desta quarta-feira. Lembrando que esse posicionamento que nós estamos aqui apresentando das câmeras mostra os veículos que têm o sentido principalmente para o Benedito Bentes. Essa aqui é a avenida principal que dá acesso ao conjunto Benedito Bentes 1 e o conjunto Benedito Bentes 2. E os veículos, pelo menos, estão conseguindo transitar de uma maneira muito tranquila na manhã desta quarta-feira. Para quem vem da via expressa e vai prosseguir exatamente a via expressa com destino ao aeroporto ou ao hospital universitário, também o trânsito. Existe ponto de retenção porque tem semáforos nesse cruzamento, mas aparentemente o trânsito vem fluindo normalmente. Vamos para outro ponto da capital laguana, mostrando também em outro local aqui na Cambona. Vamos lá, vamos para a Cambona, então. Circuito de monitoramento interno da SMTT. Trânsito também muito tranquilo, bem parecido com o que nós mostramos ontem em um dos cruzamentos mais movimentados todas as manhãs aqui na capital laguana. Trânsito tranquilo, pelo menos as informações que nós estamos recebendo também da nossa produção é que o trânsito vem fluindo normalmente em quase todos os sentidos em Maceió. e aquelas tradicionais vias de congestionamento elas permanecem também dentro da normalidade, dentro de uma situação normal, de um dia normal, de um dia útil. Tá certo? Nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações ainda hoje aqui no TV Mar News. Continue conosco, saia daí não, fica aí mesmo, tá certo? Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho